Girando com mais informação, vou acionar a Natália Mendonça, está ali na Avenida Deputado Jamel Cecílio, acompanhando na porta do escritório aí do cantor Gustavo Lima. Natália, a gente vê uma movimentação aí, mas é um prédio de escritórios, né? Não necessariamente ligado aí à questão do Gustavo, né? Exatamente, Loares. Esse prédio comercial fica aqui na Avenida Jamel Cecílio, cruzamento com a Rua 56 no Jardim Goiás. E lá em cima fica o escritório da Balada Eventos e Produções Limitada. O Cisne, se você quiser mostrar ali pro pessoal de casa se localizar onde é que a gente está, bem aqui no Jardim Goiás, há uma previsão de que alguma coisa possa acontecer por aqui, porque como esse processo todo corre em segredo de justiça e foram expedidos também, mandados de busca e apreensão, isso pode acontecer na casa do Gustavo Lima, aqui no escritório e em outros locais que pertencem a ele. Essa história toda chama a atenção de muita gente, porque há poucos dias o Gustavo Lima desfrutava dessa viagem milionária que a gente já cansou de mostrar aqui pela Grécia, com alguns convidados e tudo mais, e agora ele simplesmente pode ir pra cadeia. Tá no auge da fama, no auge do sucesso, é um dos maiores cantores sertanejos do momento e teve aí a prisão decretada pela juiz Andréia Calado da Cruz, do estado do Pernambuco, sob suspeita de lavagem de dinheiro e por ligação, uma suposta ligação com os jogos de aposta, conhecidos aí no meio de quem joga como Betis. A empresa Balada, que fica aqui onde a gente está mostrando, Balada Eventos e Produções Limitada, ela é citada nessa decisão da juíza como uma empresa que teria recebido valores, ocultado valores provenientes de jogos ilegais de uma terceira empresa. A juíza cita que a Balada Eventos recebeu valores de quase 5 milhões no mês de maio, depois quase 5 milhões novamente também no mês de abril, e que a produtora teria camuflado valores de uma outra empresa que também faz apostas. No cofre da empresa Balada foram encontrados valores altíssimos em reais, euros, libras e dólares. A juíza diz que há, portanto, indícios suficientes da participação de Gustavo Lima no crime de lavagem de dinheiro. A juíza faz questão de reforçar que Gustavo Lima estaria envolvido nisso através da empresa, que ele possui aqui e que ele também comprou cerca de um quarto, 25% de uma dessas empresas de aposta, onde até então ele era apenas o garoto propaganda, se é que a gente pode usar esse termo. A foto dele, os vídeos, voz, áudio e tudo mais eram usados para fazer propaganda, o marketing dessa empresa de jogos. A juíza diz na decisão uma coisa bem interessante a respeito dos jogadores, Ela diz que jogos de azar têm um efeito devastador sobre famílias, atingindo de forma mais cruel a classe trabalhadora que se vê presa em ciclos de endividamento e desespero, que essas práticas corroem o tecido social, fomentando a desigualdade e a destruição de famílias. Os advogados do Gustavo Lima sempre disseram que ele mantém apenas um contrato de uso de imagem em prol dessa marca, mas recentemente a juíza citou, inclusive, que no mês de julho deste ano ele comprou 25% das ações de participação nessa empresa de apostas. Os donos dessa empresa, que já eram considerados foragidos, estavam com o Gustavo Lima nessa viagem que ele fez à Grécia, inclusive esse casal não voltou para cá, ainda está sendo procurado, e por isso a juíza, a justiça, no caso, considera que ele estava acobertando esse casal, desmerecendo o trabalho da justiça. Agora há pouco, a nossa produção em Brasília confirmou que o nome de Gustavo Lima foi incluído no sistema da Polícia Federal. Essa informação do mandado de prisão foi enviada para todos os aeroportos brasileiros. Com isso, assim que chegar ao país, se ele realmente decidir se entregar, voltar para cá, porque a primeira informação que nós temos é que ele estaria nos Estados Unidos, estaria em Miami, ele pode ser preso, já que essa informação já está em todos os aeroportos de todo o país. Zoloares, daqui a pouquinho a gente vai voltar com o advogado criminalista, tirando todas as dúvidas, não é o advogado do caso, mas tirando todas as dúvidas a respeito de um processo como esse, de um mandado de prisão preventivo, o que significa, o que pode acontecer, principalmente se tratando de uma pessoa como o Gustavo Lima, que a juíza deixa bem claro na decisão, tem que ser tratado como qualquer outra pessoa. Eu volto com você. Obrigado, Natália. Qualquer novidade aí você pode voltar a me chamar aqui no Balanço Geral. E esse caso, a decretação da prisão do Gustavo Lima, acabou gerando um debate. Foi exagero da Justiça decretar a prisão do cantor Gustavo Lima? A Justiça tem elementos para considerá-lo, se considerar a necessidade de trancafiar o Gustavo Lima, que hoje é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores artistas do Brasil? É um questionamento que a gente vem fazendo aí, e muito, não é porque é famoso, mas qual é a necessidade de, seria execrar publicamente o Gustavo Lima? São muitos questionamentos que a gente vai continuar acompanhando e trazendo para você aqui.